Governador, esse caso acabou chamando muita atenção para Goiás, tentaram até politizar essa história. O senhor como governador, como responsável pelas forças de segurança, qual é a sensação e a mensagem desse momento? Bom, a certeza que nós temos lá, que nós temos, Oloares, que a Polícia Militar de Goiás é a melhor polícia do país. É isso que precisa ficar bem claro. Nós temos orgulho da nossa polícia e a população goiana deve, neste momento, homenageá-los pelo trabalho e pela eficiência. Primeiro, porque o Lázaro cometeu uma barbárie, assassinando toda uma família. Fugiu para Goiás. No momento em que ele teve o primeiro confronto com a polícia de Goiás, ele usou uma família como escudo humano. Onde um policial foi atingido no rosto. Se o policial tivesse revidado, teria morrido também pessoas que nada tem a ver com o problema. Nossas forças de segurança deram toda a tranquilidade à população da região. E conseguiram desmistificar também uma tese que tentaram criar como se o Lázaro fosse um lobo solitário. Uma pessoa que conseguia andar, sobreviver ali na mata, sem auxílio de ninguém e que dificultava cada dia mais a operação para a sua prisão. O que vem à tona agora é uma outra realidade. Ele estava com R$ 4.500 no bolso, telefone celular sendo usado, bateria abastecida. Ao mesmo tempo, se alimentando e podendo dormir tranquilamente em vários lugares que ele era muito bem acoitado por aquelas pessoas, que me receberam e como isso, dizendo que nós estamos diante de um fato, não é apenas de um fascínora, não é apenas de um psicopata. Nós estamos também desvendando uma quadrilha que o usava e vamos saber como e a quem interessava. As nossas forças de segurança, a área de inteligência, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, permanecerão no local. Os nossos batalhões especializados serão ali transferidos para os seus lugares próprios, mas a operação continua para desvendar todos esses que mantinham ou manipulavam o Lázaro na região ali para saber quais eram os interesses deles para mais uma rede criminosa no Estado, que vai ser, sem dúvida alguma, totalmente levantada pela Polícia e todos eles serão presos. O governador, então isso, o senhor também acredita que o Lázaro tinha toda uma rede, pode que, poderia inclusive, estar trabalhando para alguém e ter pego esse dinheiro talvez como recompensa por algum crime praticado? Eu acho que o dinheiro seria mais, Aluares, no sentido de conseguir furar o cerco e sair dali para outro, provavelmente. Esse dinheiro seria a maneira dele poder sobreviver no momento que ele furasse o cerco. E tudo isso estava sendo muito bem trabalhado para que ele realmente desse conta de sair ali da região de Água Linda, de Cocauzinho ali, de Girassol, e pudesse ser ali transportado por algum meio para que ele continuasse distante. Isso interessa a quem? Interessa àqueles que deram cobertura a ele. Essas pessoas vão ter que explicar o porquê que realmente deram todas essas oportunidades, acolheram o Lázaro em suas casas, ou alimentaram o Lázaro, deram dinheiro ao Lázaro. Então, tudo isso faz parte agora de uma investigação da inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar. Nós vamos desvendar em breve todos esses capítulos aí. É um primeiro capítulo encerrado, que é do Lázaro, e os demais agora, com eficiência da inteligência das nossas polícias, nós vamos tranquilizar a população também, prender todos eles. Governador, esse desfecho também, que pese a morte do Lázaro, mostra que ele não era tão esperto quanto as pessoas falavam. Na verdade, ele contava com uma rede de proteção, né? Exatamente. Toda essa estrutura sendo dada numa reunião, numa região que dá a ele um conforto, sem dúvida alguma, que é dentro da mata, deslocando sem ter correr risco, porque eu sabia onde a polícia estava mais concentrada, e, ao mesmo tempo, tendo a alimentação correta, que era repassado a ele, isso deu um conforto para que ele pudesse aí sobreviver a todo esse tempo escondido. Mas, o que fica claro é que foi uma ação de uma quadrilha e não de uma pessoa só. Essa quadrilha que nós temos que identificá-la. Mas, o ponto principal, e que deve ser também inaltecido, é aos nossos policiais que lá permaneceram em todos esses dias. Vem policial com mais 10 dias, sem dormir, dentro da mata, fazendo realmente ali uma ação para tentar chegar até o Lázaro. Uma extensão enorme, num raio ali, que vai mais de 50 quilômetros. Então, tudo isso é você caminhar dentro de uma mata fechada, na beira de córrego, com acesso difícil, e imaginar que a cada momento ali pode ter o Lázaro pela frente, com a pistola 380, como ele recebeu os nossos policiais. Então, isto é que o cidadão hoje tem que, principalmente nós, goianos, temos que reverenciar a coragem, a determinação e o profissionalismo das nossas forças de segurança do Estado de Goiás. Falar dentro de casa é muito fácil, mas estar lá confrontando com um psicopata, como esse Lázaro, que teve a coragem de chacinar toda uma família, que tem outros crimes, não tem dúvida nenhuma, é a coragem, a determinação e o profissionalismo das nossas polícias. Para a gente encerrar, governador, com certeza muitos desses policiais começam agora a voltar para casa, esse tanto tempo aí no meio do mato, em condições até adversas para tentar capturar esse bandido. Qual a mensagem que o governador de Goiás, o chefe das forças de segurança, deixaria para esses policiais, que, como o senhor falou, aqui do ar-condicionado é muito fácil, todo mundo vira especialista em segurança pública, mas estar lá no meio do mato, nas condições adversas, é bem diferente, né? Qual a mensagem que o senhor deixaria para esses policiais? É verdade, Lóris, exatamente o que você disse, que, completando aí a minha frase, dizer a todos eles, do meu reconhecimento, do meu orgulho em ser comandante e chefe de uma política que cada vez mais dignifica o seu trabalho, cada vez mais transforma Goiás num Estado seguro, cada vez mais dar tranquilidade ao cidadão. E aqui, já que foi na TV Record também que disse essa frase, vou repeti-la ao encerrar a entrevista com você. Goiás não é Disneylândia de bandido, aqui bandido não cresce. Muito obrigado, Lóris. Obrigado, governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Eu acho que nesse momento, toda a sociedade, governador, tem que vir a público e aplaudir os nossos policiais, mas eu queria mandar um recado especial para alguém, mandar um recado especial. Atenção, dona Magda Malfato, a senhora que foi para a internet fazer gozação com a polícia de Goiás, a senhora tem o dever moral de vir a público agora e aplaudir a polícia de Goiás, ao contrário da senhora que andava aí, toda maquiada, ostentando fuzil, helicóptero milionário, a senhora tem o dever de vir a público agora e, assim como nós, aplaudir a sociedade de Goiás. Ouviu, dona Magda Malfato? A polícia de Goiás merece respeito, respeito. Isso que a senhora tem que aprender.